Bom, minha gente, você que tá aí ao vivo, você que tá em casa, aqui é um grupo de pastores que se reuniram, nós estamos reunidos aqui, pra nós orarmos. Nossa intenção hoje aqui é simplesmente oração. Orar por você que tá em casa, que tá sofrendo tanto o efeito da enfermidade já, de repente você já contraiu o vírus e você tá doente, você que de repente não tá doente, mas tá sofrendo aí de problemas emocionais, talvez uma depressão ou qualquer uma outra patologia emocional. O nosso desejo hoje é aqui orar junto com você, com esses pastores, a fim de fortalecer a sua fé. Nós temos aqui várias orações que nós vamos realizar e eu queria que você ficasse ligado. desse vídeo, ele não é um vídeo pra que você venha assistir, né? A gente não vai mostrar nada aqui, não vai ter nenhum debate, é pra você que quer orar. Então, nesse momento, eu convido você pra nós orarmos ao Senhor. Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus, depois eu vou apresentar aqui os pastores que estão junto aqui com a gente. e os salmos, quero ler os salmos de número 121, que é um salmo bastante conhecido. Mamãe chegou! Fala pra ela, fala pra ela e abre pra ela. Vamos deixar o microfone mudo, pessoal. É, e quem não estiver falando, aí deixa o microfone mudo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não domitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra, a tua direita. De dia, não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Palavra de Deus. Elevo os meus olhos para o monte e me faço a pergunta. De onde me virá o socorro? E o salmista responde. O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós vamos começar agora na sombra de oração. Eu queria só apresentar aqui os participantes. Está aqui o pastor Ellison, juntamente aqui com a gente. Está também o pastor Roberlan. Vai dar um tchauzinho aí, Roberlan. Pastor Ellison, dá um tchauzinho aí. Está o pastor Josemar. E está o pastor Júlio, que está com problema na câmara. E aí só vamos poder ouvir a voz dele. Não vamos poder contemplar a formosura da sua face. Então, nós vamos orar agora ao Senhor. E nessa oração, nós já vamos começar orando. Eu anotei aqui alguns pedidos de oração. Oração pelos que foram contagiados pelo vírus. Oração para que possa Deus livrar aqueles que não foram contagiados. Pelos que sofrem de problemas emocionais, depressão ou outra síndrome. Que agora, nesse momento, pode acirrar ainda mais isso. Pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos que trabalham na área de saúde. Pelo pessoal também que trabalha na manutenção, na limpeza dos hospitais. As pessoas que trabalham em serviços essenciais hoje. Que estão na rua trabalhando, mercados, farmácias, policiais. Mas tantas outras pessoas que trabalham em serviços essenciais. E também pelos necessitados. Aqueles que ficaram desempregados. No momento estão passando algum tipo de necessitado. Então, nós vamos orar por isso também. Então, nós vamos fazer uma oração geral. Vou pedir aí o pastor Josimar para que faça essa oração geral primeiro. Para que depois a gente possa entrar, cada um orando por um desses pedidos aqui. Ok, pastor Josimar? Deus, nosso Pai. Nós queremos nessa hora dedicar a Deus esse tempo importante a Deus. para clamar ao Senhor. E, ó Deus, pedir que o Senhor olhe para a nossa realidade. Ó Deus, para a condição que nós estamos. Ó Deus, e reconheça em nós, ó Deus, pessoas que reconhecem que são frágeis, dependentes. E que, ó Deus, sem ti nós não podemos atravessar, ó Deus, toda essa crise, toda essa situação. É com a presença do Senhor que nós, ó Deus, conseguiremos suportar por isso, ó Deus. Nós queremos, primeiramente, suplicar que não nos falte, ó Deus, a percepção da tua presença conosco. A percepção, ó Deus, do teu cuidado sobre a nossa vida. Mas também queremos não apenas orar por nós, Senhor. Mas queremos nos apresentar diante do Senhor para interceder por outras pessoas. por gente, ó Deus, que está completamente comprometida com o combate, ó Deus, a essa pandemia, ó Deus, aos efeitos dela na vida de tanta gente. Já entre nós, ó Deus, notícias de muitas mortes, muita gente que foi, ó Deus, que foi cometida por essa enfermidade e não conseguiu suportar. Mas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue cuidando de nós. Que as nossas emoções, ó Deus, não sejam abaladas. Que a nossa fé permaneça firme em ti, Senhor. E queremos colocar, especialmente, diante do Senhor, ó Deus, as pessoas que já foram acometidas, ó Deus, que estão agora lutando por suas vidas, ó Deus, no combate, ó Deus, nos seus corpos contra esse vírus. Senhor amado, queremos também apresentar, especialmente diante do Senhor, a vida dos nossos irmãos, ó Deus, que estão agora internados, que estão, ó Deus, nos postos, nos hospitais, nas UTIs, que a mão do Senhor seja sobre eles, ó Deus. Seja sobre também a equipe médica, ó Deus, sobre os profissionais de saúde da área da enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, ó Deus. Sobre a equipe, ó Deus, de suporte, que está trabalhando também, ó Deus, nesse ambiente muito delicado, Senhor. Que todos esses sejam cuidados por ti. Senhor amado, queremos também lembrar dos nossos governantes. Vivemos, ó Deus, num clima de grande tensão política no nosso país. mas, ó Deus, que não, que essa tensão política, que essa situação não venha, ó Deus, a impactar negativamente, ó Deus, as ações que precisam ser tomadas, ó Deus, nesses ambientes, em favor daquele que sofre, em favor daquele que precisa do atendimento médico, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, toda essa situação, nós continuaremos clamando ao Senhor. ó Deus, ainda que os montes se abalhem, ainda, ó Deus, que se desfaçam, nós continuaremos confiando no Senhor e a ti elevaremos a nossa voz, o nosso clamor. Ó Deus, abençoa, ó Deus, especialmente aqui em São João de Meriti, aqueles que já são vítimas dessa enfermidade, aqueles que são os nossos irmãos e que estão, Senhor, na busca do atendimento médico, seja ele, ó Deus, numa internação, ou mesmo, ó Deus, aqueles que estão se cuidando em casa. Que, ó Deus, a tua mão, o teu poder curador, restaurador, seja sobre eles. Nós já queremos agradecer por todos que superaram, ó Deus, esse vírus e já estão de volta às suas atividades. Agradecer pelo pastor Tiago, senhor presidente da Associação Batista Meritiense, ó Deus, que passou por essa experiência e já está restabelecido. Agradecer pela vida do pastor Sócrates, ó Deus, que também está no final dessa experiência, mas já há uma indicação de que muito em breve estará de volta em seu lar, no convívio da sua família. Agradecemos, ó Senhor, por todos os profissionais que cuidaram, Senhor, dessas pessoas. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor, especialmente, duas enfermeiras que são do meu convívio, ó Deus. Aliás, três pessoas, ó Deus. Quero colocar diante do Senhor a vida da Suelen, ó Deus, que está trabalhando ali no Hospital Moacir do Carmo. Ó Deus, a vida da Graciana, ó Deus, que tem sofrido um impacto emocional muito forte nesse tempo. A vida da Ana Lúcia Gomes, ó Deus, que é membro da igreja que eu pastoreio. E, ó Deus, trabalha também nesse ambiente como enfermeira. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas e que elas sejam vitoriosas, ó Deus, nesse ofício. E, ó Deus, que sejam livres de todo o mal. É a nossa oração, Pai, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando. Para você que está chegando agora, aqui é um grupo de pastores, né? Nós estamos reunidos aqui através desse canal de comunicação, que é o Facebook. E a nossa intenção é simplesmente oração. Nós não vamos mostrar nada aqui, não vai ter nenhum debate, nem vai mostrar a gente de nada. O encontro é apenas para oração. Então, se você quer orar juntamente conosco, você é convidado agora para participar conosco. Participa aí na sua casa, chama os seus familiares também. Se prostre agora diante do altar do Senhor. E ore, ore conosco. Aqui a gente não vai mostrar nada, então não tem nada para assistir, mas tem muita coisa para participar. E se você se envolver nesse momento de oração agora, eu acredito que você terá um lucro muito grande. Porque a nossa ideia aqui é fortalecer a fé dos irmãos, fortalecer a fé daquele que nesse momento sofre e precisa de um suporte de oração. Então, estamos aqui em cinco pastores, exatamente para orar pela sua vida. E eu vou pedir ao Robert Lam, o Robert Lam, que conhece bastante nessa matéria, para orar nesse momento, pelas pessoas que quiserem dar uma palavra de um minuto, Robert Lam, para fortalecer a fé dos irmãos, mas o intuito maior é de oração. Então, uma palavra breve de fé, fortalecer a fé dos irmãos. Mas eu queria que você, nesse momento, orasse pelas pessoas que sofrem com problemas emocionais. Você é a pessoa mais indicada para orar, porque você conhece o que é isso, sabe o que é isso, e sabe entender melhor do que a gente a dor dessas pessoas. Então, Robert Lam, agora, por favor. Está ok. Está dando para me ouvir, gente? Sim. Então, perfeito. O volume está bom ou aumenta? Para mim está bom. Então, está legal. Gente, em relação a isso que o pastor Sérgio falou, a nossa estrutura emocional diante dessa pandemia, é algo que a gente precisa pensar bastante. Por quê? Porque, muitas vezes, nós estaremos tentando fazer de tudo para se defender no aspecto físico, mas a gente não observa o aspecto mental. Então, é importante, eu e você, principalmente você que é cristão, de observar que, as do que houver, Deus é contigo. Então, é importante a gente não permitir que o medo, que o pavor, que o pânico esteja se apropriando da nossa alma diante da adversidade. Provérbios 24, 10 diz que se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Então, que eu e você possamos, à luz de Filipenses 4, quando Paulo fala no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aí ele fala sobre, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, o que eu gostaria de registrar aqui é que você pudesse ficar atento ao que acontece em sua alma. Que você possa, como salmista, no Salmo 42, perguntar a si mesmo, por que te abate só a minha alma? Vou pegar a minha experiência particular. Eu estou travando uma luta contra a depressão, estou no terceiro ano, já chegando no desmame, e devido a esse problema é difícil consulta, é difícil ir ao médico, e aí você pensa em aluguel, conta para pagar, criança, aquela coisa todinha. Só que não vai adiantar eu focar no problema, eu focar no problema não vai resolver o problema. Então, eu preciso buscar soluções, e não adianta eu olhar para as minhas limitações, eu preciso olhar e ver que Deus está comigo. Então, o apelo que eu faço para você, que, de repente, está nervoso, está ansioso, tem gente que entra em contato comigo, dizendo que não consegue dormir, eu queria dizer para você o seguinte, substitua pensamentos. Não tem como você falar assim, não vou pensar em coronavírus, mas que você comece a pensar nas promessas do Senhor, que você comece a pensar que Deus cuidou de você até agora, que você comece a observar que existe uma série de coisas que podem contribuir a seu favor nessa hora. Então, eu vou parar aqui na minha fala, mas eu gostaria, sabe, que você pudesse, em vez de ficar inquieto com pensamentos de mal, de perturbação, conforme o pastor Josemar orou agora há pouco, a crise política, além da pandemia, a geopolítica toda perturbada, em vez de você fazer isso, que você, à luz do salmo que lemos agora há pouco, que você possa estar olhando para o Senhor, de onde vem o seu socorro, e que você, diante de uma situação dessa, em vez de ficar inquieto por qualquer coisa, enquanto a bênção não chega e a luta não acaba, que a sua petição seja conhecida diante de Deus, e que você possa transformar a sua luta, a sua angústia em oração, e colocar isso diante do Senhor, substituindo pensamentos e aquilo que é difícil segurar a onda, apresenta para Deus, e com certeza também, você pode buscar um amigo, você pode recorrer a alguém que pode te estender a mão, que nós possamos estar juntos, unidos, nessa luta, e sempre de guarda alta, não se entregue na hora da angústia, provérbios 24, 10, se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena, então guarda alta, e não vamos parar de lutar. Pode já ouro, Roberta? Sim? Pode já ouro. Ah, então tá bom. Oremos então. Querido Deus, nosso amado Pai, estamos aqui diante de algo que está fora do nosso controle. Estamos, ó Deus, diante de uma doença nova, estamos diante de uma nova configuração de vírus, estamos, ó Deus, diante de algo que começou numa realidade oriental, num outro clima, numa outra cultura, e por mais que possamos fazer estimativas, aqui é um país diferente, a nossa composição é diferente no aspecto cultural, no aspecto alimentar, climático, e por mais que possamos fazer qualquer tipo de estimativa, aqui é diferente da China, aqui é diferente da Europa, aqui é diferente do norte da América, aqui é diferente, senhor. Então, nós temos muitas incertezas, temos diante de nós, ó Deus, infelizmente também, problemas que não deveriam acontecer, os problemas políticos, pai, em que, infelizmente, a gente pega um outro caminho, a gente entra nos embates ideológicos, políticos, ou seja, algo que já estava ruim, fica pior, porque as pessoas, em vez de se unirem, elas se dividem, as pessoas, ó Deus, que têm o poder de fazer algo para que o país melhore, infelizmente, se aproveitam dessa situação terrível que tem flagelado o nosso povo, senhor, a questão dos meios de comunicação, que, pelo menos, para pessoas como eu, que estão batalhando para o equilíbrio emocional, tem feito tanto mal, senhor, pai, diante de tanta situação, a tua palavra diz que o senhor está perto do aflito e do necessitado, nós, ó Deus, que não temos uma rede boa de hospital, de hospitais, nós, ó Deus, que não temos uma reserva financeira para poder ficar em casa sem se preocupar com o aluguel, nós, senhor, que não temos recurso, nós que não temos nada, senhor, nós olhamos para o senhor, porque nós entendemos que o senhor não nos deixará sós, porque perto está o senhor do aflito e do necessitado, e nessa hora, Deus, eu te peço por essa mãe que, de repente, está com cinco filhos dentro de casa, que não tem o que comer, ó Deus, que não tem água encanada, que vive numa rua de barro, perto de um valão, eu peço por essa mulher, ó Deus, que, de repente, pode estar tendo acesso aqui, alguns nem acesso à internet tem, só tem, ó Deus, acesso a notícias e notícias de mortandade na televisão, senhor, eu peço por essas pessoas, eu peço, ó Deus, por esse homem, por essa mulher, que está desesperado usando máscara, mas não sabe usar máscara direito, e muitas vezes, ó Deus, se depender dele, ele vai se contaminar, senhor, eu peço por essa gente, por essa gente, ó Deus, porque muitos poderosos não têm compaixão e não têm misericórdia, eu peço por essa gente, ó Deus, que nessa hora, está pensando o que vai fazer da vida, alguns de repente, ou algumas pessoas, como eu, que de repente precisa de uma consulta médica, mas tem dificuldade de sair, de se deslocar, os médicos, muitos não estão atendendo, outros médicos estão sendo acometidos pela enfermidade, ah, senhor, nós te pedimos por essas pessoas, o que fazer, ó Deus, daquela enfermeira que tem que tomar conta da mãe idosa, e ela sabe que ela vai atender pessoas infectadas, e ela vai voltar para casa, senhor, nós imploramos ao senhor porque nós cremos que há um Deus no céu e que está ouvindo a nossa oração, nós cremos que há um Deus que pode transformar a nossa indignação e intercessão, nós cremos num Deus que pode mover céus e terra em nosso favor, nós cremos num Deus que pode mudar essa situação e fazer a gente sair dessa crise maior do que o jeito que a gente entrou. Então, ó Deus, primeiro eu te agradeço pela vinda do pastor Sérgio que brotou no desejo dele essa mobilização, eu te agradeço, ó Deus, pelo pastor Josimar que causou essa possibilidade com o seu conhecimento tecnológico, e eu te peço também, ó Deus, pelas pessoas que estão aqui numa live que não é para entretenimento, nem debate, e estamos aqui todos juntos na sala do trono, orando ao Deus vivo, crendo que o Deus vivo há de nos responder, porque como diz a tua palavra, que aquele que se aproxima do Senhor precisa crer que tu existe e que recompensa aqueles que te buscam, e nós, ó Deus, confiamos em ti, como disse o rei diante daquela ameaça, os nossos olhos estão postos em ti, talvez, pai, esse irmão não saiba como vai fazer para comer amanhã, talvez essa irmã não saiba como vai fazer para cuidar do pai idoso e do filho que mora na mesma casa, talvez, ó Deus, esse pastor não saiba como enterrar os membros da sua igreja, mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está conosco trabalhando no turno da noite e que mesmo no silêncio tu estás trabalhando conosco e que junto com as nossas lágrimas o Senhor está chorando do nosso lado e eu creio, pai, que vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer basta e nós vamos dar a volta por cima e nós vamos cantar o hino da vitória lá do outro lado assim nós oramos tão somente para a tua própria glória na força do teu santo espírito e no nome santo de Jesus amém amém amém, glória a Deus que delícia que maravilha poder estar na presença de Deus poder orar ao Senhor como é fortificante como é revigorante estar assim na presença de Deus às vezes nós oramos pelos necessitados e nós temos uma falsa impressão de que os necessitados são só aquelas pessoas que são pobres e tem pauta de alimento mantimento essas pessoas são necessitadas e carecem não só da nossa oração mas como nosso suporte eu louvo a Deus pela vida das igrejas pastor Hélice o pastor Júlio era da Pio de São João eu estive lá há um tempo tem um trabalho muito forte na área de assistência social minha igreja tem também um trabalho muito bom na área social não sei se do Josemar tem mas eu acho que também tem a maioria das igrejas batistas tem um suporte social muito bom e eu louvo a Deus pela vida de cada igreja porque se você que nos ouve é membro de alguma igreja batista ou participa você não vai passar necessidade não vai morrer de fome porque você vai ser amparado louvado a ser Deus sobre isso por causa disso mas tem pessoas que elas têm todo o dinheiro que uma pessoa possa ter tem recursos de materiais abundância tem saúde inclusive tem tudo está tudo certo tem uma vida aparentemente reembejável mas que num momento como esse ela não aguenta por isso o suporte também emocional esse momento agora nós estamos estamos tentando oferecer os dois o suporte espiritual e o suporte emocional eu queria que o Júlio está ouvindo Júlio você está no estou ouvindo bem estou ouvindo bem eu queria que esse momento de oração você desse uma palavra e orasse pela classe médica os médicos que estão na linha de frente esse povo abençoado de Deus que nos atende lá nos seus consultórios nos orienta muitos deles estão perdidos com aquela doença nova e ninguém ninguém tem outra experiência para tratar do assunto então eles precisam muito da nossa nosso amor da nossa oração mas não somente os médicos os médicos são aqueles que a gente mais vê os médicos os enfermeiros mas você tem os profissionais diversos da área de saúde você tem os fisioterapeutas você tem os técnicos você tem o pessoal da cozinha lá que cozinha para eles você tem o pessoal da limpeza tem o pessoal da manutenção então eu queria Júlio que você desse uma palavra de um minuto de um minuto uma palavra de reforço reforçar a fé dessa gente e depois orasse por eles então o meu versículo não vou dizer preferido mas o que eu sempre sempre uso e usei na pregação de domingo passado é o Salmo 24 capítulo 1 que diz que ao Senhor pertence a terra sua plenitude e todos que nele habitam então nós cremos nessa palavra no sentido que Deus está no controle de todas as coisas ainda que a gente não perceba ainda que a gente não veja momentaneamente isso mas em específico a todos que estão envolvidos na área da saúde dizem que é o que está na linha de front linha de combate primeiro e realmente é são os que são mais suscetíveis de serem alcançados por mais cuidado que tenham por mais equipamentos de proteção que usem basta a gente ver lá na China que o próprio médico que descobriu a doença acabou vindo a óbito entre outros lá da sua equipe e nós não temos muitas informações maiores porque se trata de um país fechado onde as informações não são confiáveis mas aqui no Brasil a gente vê dia após dia eu tenho um grupo de contatos também muito grande de clientes tenho aqui vídeos de clientes que trabalham na área de saúde e fala do caos que é e de pessoas que estão sofrendo principalmente na área de enfermagem direto diretamente com essa enfermidade então só nos resta mesmo pedir a Deus conforme eu falei aqui a gente está seguindo assim a orientação do nosso pastor presidente pastor Cláudio às 18 horas a gente todos os dias ora e pede obviamente para que Deus venha a guardar cada um desses que estão envolvidos então assim é uma luta muito grande e quando a gente fala o Sérgio pediu para enfatizar a questão do médico mas a gente sabe que é toda uma equipe desde a pessoa da faxina que está ali com a vassoura na mão limpando o local onde estão os doentes até o médico mais graduado todos estão sujeitos a a serem alcançados por essa doença então vamos orar agora né Sérgio pediu depois de uma oração para assim especificamente para que Deus dê aí o livramento para essas pessoas então vamos orar te agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de falar contigo pelo privilégio que temos agora de estar com amigos e irmãos nesse momento como sabemos que existem outros grupos outros pastores outros líderes outras igrejas que nesse mesmo momento também ou em momentos diferentes estão reunindo mesmo à distância mas unidos pela tecnologia para te cultuar para te agradecer e para pedir e nesse item agora de pedir é o que vamos fazer pedindo a Deus que tudo de uma forma muito especial esteja com aqueles que trabalham que atuam diretamente no combate ou no tratamento dos que estão infectados foi falado aqui o nome de alguns de nossos irmãos dentre os quais podemos aqui na representatividade do pastor Sócrates por ser o nosso líder de nome nacional simbolicamente pelo nome dele estender a todos os que estão alcançados que foram alcançados por essa enfermidade temos que seja com os médicos com os enfermeiros com os técnicos com os fisioterapeutas o pessoal do apoio da limpeza da segurança que estão lá dia após dia e não podem ou não tem assim vou dizer a oportunidade ou privilégio que nós temos de estar à distância nos resguardando e nos guardando te peço a Deus também não foi aqui não seria aqui o foco dessa oração nesse momento mas eu lembro obviamente das famílias dos que estão que foram alcançados para que não sejam a Deus também infectados os familiares que estão ao redor lembro a Deus também dos que estão unitados tivemos a informação de um pastor que faleceu em São João não é de nossa dominação mas que também que veio a óbito por conta dessa enfermidade colocamos diante de ti os pedidos só nos resta pedir clamar e confiar que tu está no controle de todas as coisas oramos assim crendo na tua palavra e em nome de Jesus amém 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 tem alguns pedidos de oração que estão chegando aqui a joana d'arque pede que Deus nos livre nosso pai nos livre desse vírus e abençoe as pessoas que estão na luta tem chegando outro pedido eu peço também pela Deise Deise é de nossa igreja da área de saúde né eu dei um pedido tinha um pedido aqui de oração assim está aqui oração pela Tayane Dias está grávida né Tayane pela Mayara Melo né estão perto de dar a luz são duas grávidas estão perto de dar a luz agora então vamos orar por essas pessoas vou pedir o pastor Ellison Ellison que deu uma palavra aí de fé para revigorar as forças né tem muitas mulheres que estão grávidas nesse momento é outras pessoas estão acometidas já estavam acometidas de doenças graves que estão bastante preocupadas né porque eles acabam ficando na área de risco né do grupo de risco então Ellison eu queria que você orasse para as pessoas as mulheres estão grávidas e também pelas pessoas que estão agora no grupo de risco né e dessa uma palavra aí de fortalecimento para que Deus fortaleça a fé também dessas dessas pessoas é boa tarde me ouvem sim 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 é a palavra que eu quero deixar é com base na nas escrituras sagradas está lá em salmo 121 muito conhecido de todos que diz o seguinte no vertículo um eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra e nesse momento que a gente vive como já foi colocado de pandemia e até mais específico nosso país gestão política o nosso socorro só vem do senhor a gente não tem como acreditar e confiar em qualquer outra coisa e o mais interessante que a humanidade só buscou a Deus ou mais procurou a Deus justamente que precisou ou por algum motivo esteve assolada seja lá qual for a situação e hoje a gente está vivendo justamente isso infelizmente na quinta-feira a gente recebeu a notícia pela manhã eu e minha esposa de um casal de amigos e o rapaz ele de 41 anos forte e veio a falecer provavelmente decorrência do coronavírus e a esposa é coordenadora aqui do Ludolfo Reis e os filhos dela estudam com os meus filhos são melhores amigos e isso bateu muito forte na minha família porque fazem parte do nosso convívio a gente deixa os nossos filhos lá e eu encontro com a esposa todos os dias e o marido às vezes eu encontrava também levando o filho deles e as crianças muito apegadas aos pais inclusive elas não dormiam fora de casa porque eram apegadas aos pais e o que falar numa situação dessa a gente vive exemplos a gente sabe de situações que estão acontecendo mas quando acontece próximo de você você sente mais na pele você sente mais e foi o que aconteceu essa semana com a gente a gente ainda está muito sensível a tudo isso e a esposa ficou num momento de pranto muito grande e a gente se preocupa com as crianças e a única coisa que me vem à cabeça é onde vai vir o socorro socorro vem do senhor é na palavra do senhor porque não tem outra forma a não ser se agarrar no senhor porque se a gente for pensar em outra coisa perder o foco no senhor nós vamos pirar nós vamos entrar em grande depressão em grande angústia e a coisa não vai fluir então a gente vai estar entrando continuando em oração que Deus possa consolar as famílias abençoar as grávidas abençoar as restantes abençoar aqueles que estão ainda cometidos todos nós sabemos e que Deus possa nos abençoar que possamos passar por este momento mais fortalecidos na graça e na fé do senhor Deus amado Deus querido aqui estamos senhor eu glorifico a Deus porque eu não sei se não fosse esse isolamento nós estaríamos aqui em pleno sábado por volta das 5 horas da tarde Deus orando a ti de repente vai cada um de nós que nos propusemos estar aqui eu poderia estar fazendo alguma outra coisa e os demais colegas vai também que vocês a fazerem mas nós separamos este tempo pai para te adorar senhor senhor a gente tem ouvido muita pregação muita meditação muitas muitas palavras mas precisamos ter o mesmo volume ou até maior na oração senhor porque a tua palavra nos diz pai se o teu povo se humilhar e orar e buscar o senhor o senhor vai ouvir ó Deus amado pai seja pai com este povo pai que está acometido e nós que estamos aqui neste momento poderemos ser acometidos também senhor usa pai da sua misericórdia Deus e da tua graça sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles pai que estão acometidos por essa doença te agradeço senhor porque na contramão deste processo Deus existem pessoas se recuperando senhor na nossa igreja e outras igrejas também pai também te glorificamos senhor ó Deus amado senhor precisamos pai da tua unção senhor a tua palavra nos diz pai que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam senhor iremos passar pai por esta epidemia pai isso vai passar senhor e provavelmente outros problemas virão pai mas que o teu poupa que se chama pelo teu nome possa cada vez mais se fortalecer e aqueles que ainda não te conhecem como salvador de suas vidas pai que eles possam se arrepender dos seus pecados e te aceitar como senhor e salvador este é o momento senhor para consertarmos pai termos um conserto contigo aqueles pai que já te aceitaram estão vivendo pai uma vida pai mais ou menos Deus como na época de Noé e aqueles que não te aceitaram ainda pai que eles possam entender pai que isso tudo pai estava premeditado pai a tua palavra dizia que iremos passar por guerras rumores de guerras pestes Deus isto tudo já estava dito e que o senhor um dia vai voltar e vai levar os seus ó senhor seja com cada um de nós que possa ser um momento pai de de contrição aos teus pés para que esse povo para esses seis bilhões de habitantes da face da terra possam reconhecer que existe um Deus e um Deus soberano que está conduzindo tudo e todas as coisas pai porque nada foge ao teu controle tudo está debaixo da tua soberania senhor é isso pai que nós oramos pai não porque merecemos pai porque somos falhos somos pecadores e somos errantes pai e que se fosse por merecimento meu Deus era mereceríamos o inferno mas pai pela tua graça e pelo teu poder e pela tua misericórdia e através do sangue de Jesus é que nós oramos amém 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 glória a Deus eu quero também compartilhar o texto da palavra de Deus e quero também ter uma mensuração esse texto ele está no livro de Atos capítulo 16 Atos capítulo 16 verso 25 5 e 26 diz assim por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos esse texto é um texto muito interessante da palavra de Deus que mostra uma ação sobrenatural de Deus uma ação onde Deus agiu a partir de uma oração de dois servos que estavam presos Paulo e Silas estavam presos eles foram açoitados eles foram ali impedidos de continuar a obra que eles estavam fazendo de evangelização e no meio ali da prisão quando eles estavam presos ali pelas algemas presos em cadeias eles começaram simplesmente a louvar o Senhor e cantar louvores a Deus e começaram a buscar a presença de Deus e o ambiente onde eles estavam ali aquela atmosfera foi trocada foi substituída por uma atmosfera espiritual muito grande e o poder de Deus ali foi encheu aquele lugar foi tão intenso a forma com que Deus agiu ali que as algemas se abriram as portas das cadeias elas se abriram e eles ali se viram livres e é assim que Deus faz quando nós o buscamos é assim que Deus faz quando nós oramos quando nós através da nossa adoração do nosso louvor nós atraímos toda a presença de Deus para o lugar aonde nós estamos então agora quando nós estamos aqui com pastores reunidos orando a Deus nós não vamos cantar porque a Mauri aqui parte de mim tirando o Rubi Arlan nós somos extremamente desafinados Rubi Arlan não ele é cantor poderia até cantar aí pra gente mas nós estamos louvando a Deus aqui com as nossas orações então a sua casa você que nos ouve nesse momento se você não estiver meramente assistindo se você estiver participando conosco este poder que opera através de nós através de Deus em nossas vidas ele há de operar na sua vida enchendo a sua casa também enchendo o seu lar com essa presença maravilhosa que é a presença de Deus então é esse Deus que pode todas as coisas que nós estamos buscando esse Deus que pode abrir as portas as cadeias que nós estamos orando sabendo que Deus é soberano e ele vai fazer conforme a vontade dele e não a nós como filhos amados nós estamos já a presença dele pedindo pra que então ele possa nos ouvir e ouvindo Deus e agindo Deus quem pedirá então eu quero orar por você nesse momento que está em casa quero orar pela sua casa quero orar pelo seu lar pra que Deus então te abençoe e te fortaleça nesse momento de luta de batalha que não é só uma luta física por causa da sua saúde mas é também uma luta emocional que os nossos né o nosso emocional ele fica assim a todo então é uma luta emocional muito forte muito intensa muito grande pessoas preocupadas tem gente desesperada tem gente também claro que não está nem aí que está sabe parece que não está acontecendo nada mas aquelas pessoas que estão sofrendo padecendo precisa de um suporte emocional então nós oramos também por isso e há também um suporte espiritual que é dado através da presença de Deus que nos ouve em nossas orações vamos orar então Senhor eu quero nesse momento vai estar intercedendo por aqueles que estão nos seus lares ou talvez até estão na rua agora mas estão aqui ligados nesta oração estão conosco agora orando buscando clamando a ti eu quero colocar a Deus diante de ti a Deus cada uma dessas pessoas eu coloco a Deus diante de ti a vida dos amigos ali do Josimar Rodrigo a Juliana que são enfermeiros toma Senhor aquelas vidas ali em tuas mãos a Deus eles que precisam de um suporte a Deus emocional para que eles possam estar bem para tratar da saúde dos outros precisa também de um fortalecimento físico para que possam também estar bem fisicamente mas também precisa de um suporte espiritual então a Deus fortalece eles em todos os sentidos coloco também diante de ti a Deus a vida da Deise ao Pai Senhor toma ela ali no seu trabalho a Deus ela que também a Deus trabalha atendendo trabalha ali a Deus dando suporte meu Deus que o Senhor abençoe ali a vida dela e também fortaleça e proteja essas pessoas de toda a enfermidade aqueles que estão a Deus agora em isolamento dos seus lares a Deus Senhor não permita que espíritos imundos malignos venham a Deus colocar a Deus na mente dessas pessoas nenhum tipo de pensamento mal a Deus pensamento de morte pensamentos a Deus de desespero de desesperança não permitam e se alguém algum deles já foram acometidos a Deus desses pensamentos que o Senhor nessa tarde possa trazer um forte acolhimento emocional de forma a livrá-los a Deus disso e trazê-los a Deus para a tua presença e derramar como diz o livro de Isaías sobre essas vindas óleo de alegria ó Pai ó Deus Espírito Santo de Deus tu que também nos favorece na alegria que o Senhor ministra a alegria sobre os corações não uma falsa alegria não um falso contentamento mas aquela alegria que vem da certeza de que temos um Deus que tem cuidado e vai cuidar de nós sabemos que estamos passando por essa luta e vamos enfrentar muitas lutas mas sabemos que ainda que nós passarmos pelo vale da sombra da morte o Senhor estará conosco o Senhor estará conosco o Senhor será a nossa dianteira o Senhor será a nossa retaguarda e eu creio ó Deus em ti creio ó Pai que o Senhor é quem nos guarda e nos livra verdadeiramente se o Senhor não nos livrar desta praga ó Deus quem há de nos livrar portanto nós nos entregamos em tuas mãos e confiamos em ti então ministra ó Deus em cada casa agora em cada lar em cada família que haja paz que haja graça que haja muita tua presença que ó Deus o Senhor cuide ó Deus de toda essa família trazendo harmonia trazendo alegria ó Deus trazendo comunhão ainda maior que o Senhor cuide também daqueles que moram só ó Deus que também da mesma forma não sejam perturbados mas sejam cuidados ó Deus por ti sabendo que eles não estão só mas o Senhor está com eles então ó Deus eu coloco agora e abençoo cada casa abençoo agora cada lar ó Pai e faço esta oração em nome de Jesus amém Senhor amém meus queridos graças a Deus que bom nós estamos já encerrando nesse momento de live e eu queria que encerrar esse momento agora de oração de palavra abençoadora que cada um recebeu cada um foi ministrado né o Josimar orou mas ele não falou né então eu queria que o Josimar deixasse uma palavra de fé e uma palavra de esperança pra esse povo que nos ouve e logo depois assim nós já vamos encerrar esse momento aqui de ministração Josimar Josimar tá nos ouvindo sim então é só antes de eu compartilhar uma palavra do meu coração pro teu coração eu quero só mencionar algumas pessoas que entraram nessa nesse momento que nós estamos aqui desde o começo passaram outros permaneceram conosco né aqui o Felipe Lima a Rosana né obviamente Ana Cristina Belmiro Ana Belmiro pastor Elias da igreja Batista Vale de Bênção Marta Lima a Ana eu não sei se é Ana ou se é o Atila né que são da igreja do Farula pastor Paulo Bosch pastor Vinícius Vargas Silmar Clérez Mariana Rodrigues Joana Dark Antônio Lúcio professor ali do seminário de da faculdade no Gran Rio de Teologia é o pastor Jonas Mendonça ali de Santa Amélia em Belforrocho Vera Lúcia Alessandra Letícia que é dali da igreja Batista do Jardim Sumaré pastor Luiz Guit né então a gente agradece todos né foi uma uma iniciativa que Deus colocou no coração do pastor Sérgio a gente não teve nenhum aparato de divulgação mas ainda assim é bom saber que pessoas se associaram a nós nesse nesse propósito e nós queremos continuar fazendo outras vezes né e outras oportunidades também estarmos juntos para orar ao Senhor e para pedir que Ele possa nos livrar e algo que tem que tem me inspirado né eu já fiz já falei sobre isso uma mensagem fiz um texto para um amigo que pediu falando sobre isso da palavra que está em provérbios falando sobre tudo que se deve guardar guardar o teu coração né tá até no YouTube de um amigo essa essa palavra onde eu digo que nós somos chamados nesse tempo a tomar cuidado com muitas coisas né a gente tem que tomar cuidado com a nossa higiene com a nossa aglomeração não aglomerarmos então são muitos cuidados alguns que deveriam fazer parte do nosso cotidiano e outros que não fazem mas estão sendo incorporados agora aos poucos e a Bíblia fala sobre guardar o coração e Jesus fala nesse sentido sobre colocar o nosso coração no reino de Deus que é um lugar seguro ali a a traça não não rói a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba né então que eu tenho pensado nisso de maneira muito contínua né sobre onde está o nosso coração né então a gente não sabe o que que vai acontecer né a gente percebe que está acontecendo conversando com o vizinho aqui eu comprei um refrigerante gastamos um tempo conversando e eu falei que ser crente não era uma garantia de ficar livre desse vírus né o pastor Sérgio tem algumas pessoas lá do seu rebanho que estão com essa situação o pastor Júlio falou que na primeira de São João também temos casos e a gente vai tomando conhecimento de gente crente e não é gente que está andando de qualquer maneira com Deus né não dá pra poder fazer esse tipo de julgamento mas quando o nosso coração está nessas coisas que passam né nessas coisas que são terrenas a gente corre risco de se frustrar a gente corre risco de ficar pelo meio do caminho mas se nós colocarmos o nosso coração no reino de Deus aí poderemos dizer o que Paulo no dizer o que Paulo vai dizer né que se quer vivamos quer morramos somos do Senhor e é tempo de estar pronto pra dizer isso ninguém quer morrer ninguém quer passar eu por exemplo vou te dizer uma coisa eu não quero nem passar por essa enfermidade se Deus puder me livrar de eu não de eu não ficar doente porque eu ficar doente uma gripe quase me mata né eu fico aqui completamente entregue sobre os cuidados da Vanessa que dirá uma enfermidade mais séria como essa então se é possível passar esse cálice de mim sem que eu beba né é o que eu quero eu não quero mas é tempo da gente estar pronto pra dizer quer vivamos se eu viver né se eu não passar por isso eu sou do Senhor a minha vida é para a glória de Deus se eu precisar passar por essa experiência e sobreviver continuarei no Senhor agora se precisar passar por essa experiência e não permanecer continuarei sendo do Senhor a gente tem que estar pronto pra dizer isso só é possível fazer esse tipo de afirmação quando a gente diz quando a gente percebe que o nosso coração está guardado nosso coração está escondido em Deus eu gosto de pensar no Salmo 91 quando faz todas aquelas situações aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará alguns pensam que o Salmo está falando de livramento mil cairão ao teu lado das mil à tua direita e tu não serás atingido isso pode acontecer a gente pega às vezes um vídeo no Youtube de gente que livramento caminhão passou tirou o fim da pessoa a pessoa foi recebeu um grande livramento mas eu gosto de pensar no Salmo a primeira parte do Salmo dizendo assim se você está escondido em Deus você não teme mal você está você descansa e que a gente possa guardar o nosso coração que nós consigamos ter os nossos olhos o nosso coração escondido completamente no Senhor para que o que quer que venha acontecer que está fora do nosso domínio completamente nós estejamos completamente seguros nele minha palavra para você é o que tem enchido o meu coração e é o que eu compartilho com cada pessoa que está nos acompanhando nessa tarde Deus te abençoe um abraço também ao pastor Luiz que também está conosco acompanhando a irmã Silman a irmã Rosilene que também deixou uma mensagem aqui para todos os pastores que Deus abençoe a vida de cada pastor e suas famílias e os dê a unção na vida de cada pastor em todo o Brasil na vida de cada um de nós seus servos nos livrando e nos guardando de todo mal com a palavra linda aqui da Rosilene Pereira Monteiro que deixou aqui para a gente certo encerro então com salmos de número 23 verso de número 4 que é aquela palavra que me guia que me orienta ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo então como o Josiná falou não quer dizer que a nossa oração vai nos livrar de ficar enfermos não quer dizer nem que a nossa oração vai nos livrar da morte pode ser que nós vivamos ou pode ser que nós morramos se vivemos vivemos para o Senhor se morremos morremos para o Senhor eu não quero morrer porque o Josiná já falou que não quer eu tenho uma mulher bem bonita vocês viram aí eu vi a foto e eu quero aproveitar ainda mais eu não quero morrer agora mas se eu morrer agora eu morro no Senhor e se eu viver vou continuar vivendo no Senhor mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte ainda que eu pegue essa enfermidade e fique ruim com o pastor Sócrates ficou e foi para a UTI ficou vários dias lá no respirador lá no ventilador mecânico ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte ainda que eu esteja mal mas eu sei que o Senhor não me abandona e o Senhor não abandonará você ele estará contigo na sua casa ele estará contigo cuidando de você ele estará ao seu lado e é essa convicção plena essa certeza plena que nós temos que o nosso Deus ele não nos abandona ele pode não fazer aquilo que você quer de acordo com a sua vontade mas ele não nos abandona e a certeza plena que nós temos convicção é que mesmo que nós morrermos saímos desse plano terrestre nós habitaremos para todo tempo para todo sempre com Deus na glória celeste então eu encerro com uma oração breve pedindo para que Deus te abençoe para que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti fica na parte de Jesus um forte abraço e é muito bom tê-lo aqui conosco nesse momento de oração forte abraço pastor Erisson pastor Rubelan pastor Josimar pastor Júlio um abraço a todos Deus abençoe a todos então estamos assim encerrando esse momento de clamor e de oração e você que nos que esteve aí conosco nós teremos outro então fica aguardando aí para que nós possamos nos encontrar de novo para orarmos juntos forte abraço fica com Deus paz tamo junto Obrigado.